O fogo deu início à celebração nos Jogos Mundiais Indígenas e para o fogo se voltaram os participantes no encerramento da primeira competição esportiva mundial de povos tradicionais. Fogo na terra e fogos no céu. Um show de cores chamou a atenção dos indígenas. E a Arena Verde se coloriu com as 24 etnias brasileiras e os povos tradicionais de 23 países pela última vez. Os Jogos Mundiais Indígenas foram um grande espetáculo. Em 10 dias foram disputadas partidas em todas as modalidades. Os anfitriões indígenas brasileiros conquistaram o público e também medalhas. O primeiro campeão mundial indígena de futebol masculino é do Brasil, do estado de Tocantins. Os Xerente ganharam da Bolívia nos pênaltis. O Pataxó Itaguari confirmou o favoritismo conquistado no primeiro dia do arremesso de lança e repetiu o lançamento espetacular. E os velozes jovens do povo gavião dominaram as águas do Riacho Taquaruçu, levando o primeiro lugar no nado masculino e feminino. Meu tio me preparou, eu e o menino que foi campeão também. Ele preparava nós lá no Rio Pequeno, mas ele sempre falava que era grande. Ele falou que não era para ter resistência e foi isso que nós fizemos. Todos os atletas que vêm para os Jogos Mundiais, vêm para levar vitória para a sua aldeia, contar para o seu povo, igualmente a gente. Mas os visitantes, os povos tradicionais estrangeiros, também tiveram suas glórias. Os panamênios derrotaram canoeiros navegantes da Amazônia e do Rio Tocantins e conquistaram o primeiro e o segundo lugar na modalidade. O Canadá é a nacionalidade da primeira equipe feminina campeã de futebol dos Jogos Mundiais Indígenas. E na corrida de fundo, a maratona da competição, quem chegou primeiro foi o canadense Riley. Já na modalidade feminina, o Peru dominou com folga. O povo maori perdeu no cabo de força com os homens, mas encontrou o triunfo na força das mulheres. E o povo maori da Nova Zelândia aprendeu que os nossos bakairi, agora campeões mundiais, são duros na queda e no cabo de força. Os indígenas vibraram, deram tudo de si, comemoraram cada vitória num espetáculo esportivo sem precedentes. Mas depois de cada disputa, na fala de cada um dos participantes, havia mais do que isso. O que integrou todos eles e eles aos visitantes e a nós que cobrimos os Jogos foi a celebração do encontro de tantas culturas e tanta gente de várias partes do mundo. Tradição e festa se uniram em várias modalidades típicas. Os matis com longas arabatanas e pontarias precisas. A bola flamejante dos mexicanos. A troca e a diversidade, aliás, transbordavam da arena. Não importa onde, alguém sempre tinha alguma coisa para mostrar. O PIRCRÊ, de 72 anos, provou que não existe idade para o esporte ou para vencer uma competição. Foi para a final do arco e flecha. E nós indígenas, nós não queremos fugir da imagem, nós a tração dos indígenas. Os integrantes do Brou MCs deram voz às causas indígenas com um som bem contemporâneo, nascido lá nos Estados Unidos, em português e guarani. 44 etnias do Brasil e do mundo mostraram e venderam arte e artesanato que produzem nas comunidades. E mais 14 povos tradicionais encheram os olhos e a barriga de muita gente com alimentos típicos. Eu gostei do biscoito docinho assim e os artesanatos, que eu já gostava antes. Se agora eu estou vendo os outros povos, legal. Os indígenas também mostraram que já não são tão isolados do resto do mundo, que podem e querem produzir informação, registrar a própria história. O importante é colocar a aldeia na mídia. Hoje a gente tem vários artesanatos indígenas e várias produções, dança cultural, essas coisas que não estão divulgadas na mídia. Principalmente na nossa comunidade, que é da tribo sabaneira. Então, eu estou procurando levar isso e colocar na mídia para que as pessoas comecem a conhecer a cultura diferente, como nós conhecemos a cultura diferente dos outros povos. Os primeiros jogos mundiais dos povos indígenas aproximaram o mundo e os próprios brasileiros, das suas origens, dos seus desafios, de seus parentes. Tudo isso costurado por uma só palavra, o esporte. Legenda por Sônia Ruberti Boa Maria.